Música 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 Tem um pagode na praia Só não foi lá quem não quis Foi até o Marangá Enferrou o meu nariz aqui Música 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 Porém quem quiser saber o que é um Angangá É um besouro pretinho, dado veneno para hoje aqui É um besouro pretinho, dado veneno para hoje aqui É um besouro pretinho, dado veneno para hoje aqui